Um dos blocos mais tradicionais que está completando 110 anos, Vassourinha de Olinda, que teve aí a primeira diretoria formada por mulheres negras. E, ó, este ano, sem festa de carnaval, tem uma campanha de solidariedade para ajudar os integrantes do bloco. Juliano traz informações para a gente. Juliano. Clarissa, olha que coisa bonita, né? Esse ano não vai ter bloco, não vai ter esse colorido das fantasias dos passistas, não vai ter também, ó, o estandarte. Esse é emblemático, 100 anos de Vassourinha. Mas ontem o clube que fica aqui no Largo do Amparo, na cidade histórica, completou, minha gente, 110 anos de história. Estar aqui na sede é respirar cultura, alegria, felicidade, mas está todo mundo aqui muito atento ao que está acontecendo. Adriana do Frevo está no Vassourinhas desde os 9 anos de idade. Adriana, bom dia. Tem uma campanha por aí que vem, né? Explica para a gente, que campanha é essa? Então, bom dia, bom dia a todos e todas. É uma honra tê-los conosco. E é isso, 110 anos e mais um ano sem sair. Mas como somos parceiros e passamos por dificuldades também, a cadeia da cultura, a nossa campanha é solicitar cestas básicas, alimentos que podem ser doados, deixados aqui ao lado, no Largo do Amparo, no Bar do Mamão, com Bianca, que é uma das nossas diretoras. O que também é conhecido como Caldinho do Mamão, que fica quase em frente aqui à sede do Clube Vassourinhas. Fica aqui no Largo do Amparo, um local que respira o frevo. Que tipo de comida pode ser doada? Pode ser doada alimentos não perecíveis e que a gente vai fazer essa seleta e entregar aos nossos clubes, troças e também aos nossos passistas e maestros. A ideia é que quem vai receber essas cestas, Adriana? A ideia é das pessoas que mais precisam. Então, cada clube, troça, maestro e os passistas vão indicar que as pessoas dentro do seu grupo que mais precisam. Isso é comemorar, né? Olha que coisa boa, né? Isso é fazer com que o frevo ferve, o frevo existe e que nós estamos juntos e não separados. E frevo é isso, né? Frevo não é só estar na rua, é estar na rua, mas também ajuda. E eu vejo que você está emocionada, que os seus olhos brilham. Esse estandarte é o de 100 anos. Este ano a gente não tem o de 110. Como é que está o coração da Fulian, da passista? Eu digo que a gente sempre tem esperança e a gente ama o que faz. E por amar, a gente sabe que vem mais. Então, ano que vem nós estamos juntos, até porque todos nós estamos juntos. E aí a gente vai brilhar, vai ferver e vai dançar. Porque o frevo é o passo, o frevo é a arte. E vassourinhas é a luz, a luz do carnaval. Um dos maiores clubes e um dos clubes mais antigos que existem aqui na nossa cidade. Adriana, essas doações podem ser entregues no Caldinho do Mamão ou Bar do Mamão, até quando? É, a gente precisa receber ela até a quinta-feira, porque na sexta a gente vai fazer a entrega. E pode deixar lá no Caldinho do Mamão com Bianca e deixa o número para contato também. Adriana, muito obrigado, viu? Falar com você é muito bom, Clarissa, porque a gente escuta e a gente sente sim o frevo, a força que tem o frevo, o fervo do frevo. Eu volto contigo, Clarissa, aí no estúdio com essa imagem tão bonita de ver que emociona bastante. E é com essa imagem que a gente se despede e agradece a todos pela companhia. Amanhã tem mais. Ótima terça-feira para vocês.